Fala pessoal, Alexandre Mota aqui. Estou com vocês com mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês o AndroVest. Ele é um novo projeto de jogos blockchain para você estar dando uma olhada aqui. Ele é um pouco diferenciado com os jogos que já existem aí na blockchain, que são os jogos free to play. Então, com esse jogo aqui, NFT, o AndroVest, você vai conseguir ganhar realmente dinheiro free to play. Jogando no free to play. Por quê? Porque como nós podemos ver aqui, a mecânica do AndroVest, eles são free to play com mais play to roll, que é igual free to roll. Ou seja, você será capacitado de você estar ganhando dinheiro, o token do jogo, mesmo como se você estivesse comprando o NFT. Lógico que você vai começar a ganhar o token do AndroVest muito mais rápido comparando a outros games blockchain que já existem por aí no modo free to play. Porque o AndroVest, ele vai ser um game free to roll, tá? Jogue gratuito para você ganhar dinheiro. Ou seja, o AndroVest, ele vai distribuir gratuitamente NFTs para você estar jogando o game, tá? Sim, NFT gratuito. Então, esse é um projeto muito legal, muito bacana. Gostei desse novo jogo, AndroVest, como já se diz o nome, ele é também um metaverso, tá? E hoje, nesse vídeo aqui, quero te apresentar o metaverso e fazer uma análise de como é que é e quais são os benefícios, quais são as vantagens que você vai ganhar participando desse projeto AndroVest, tá? Então, vamos lá, que eu quero mostrar aqui para vocês. Bom, o AndroVest, ele é um jogo de carta, não somente de carta, mas também, como ele é um metaverso, você vai poder estar também caminhando dentro do metaverso, fazendo, completando missões também dentro do metaverso, tá? Ele é um jogo de carta, de estratégia, a qual tem muitos personagens, tá? Como eu estou mostrando aqui para vocês, os personagens, eles são muito, muito bacana. São, tem muitas características dos personagens, as quais esses personagens aqui, tem personagens de arma, personagens de bazuca, de espada. Então, temos vários tipos de personagens com mais de 300 cartas selecionadas que vai dar habilidade para o seu herói. Esses são os heróis que no Free to Run você vai conseguir ganhar, que são em EFT. Então, esse é um projeto muito bacana que você pode ter uma renda legal sem investir dentro do game. Eu vou já te apresentar como é que vai ser a dinâmica do AndroVest, tá? Então, descendo aqui mais para baixo, então, nós temos aqui o herói do metaverso. Então, olha só, aqui dentro do mundo do metaverso, você vai estar podendo também construir cidade. Como é um metaverso também, você vai construir a sua cidade espacial, aonde você vai montar ali como se fosse uma vila, ou então, qualquer outra coisa que você constrói ali para ter a sua moradia. Vai ter isso também dentro do AeroVest. Não vai ser somente batalha e cartas que você vai ter. Então, esse jogo tem um diferencial muito bom comparando aos games blockchain. Então, aqui nós temos a arena de batalha. Nessa arena de batalha, você vai poder construir os seus exércitos, tá? Você vai poder completar as suas tarefas, tá? Vai ter tarefas diárias dentro do AndroVest. E também vai ter batalha e competição. Ou seja, eu acho que pode ser algum tipo de torneio que pode sugerir dentro do AndroVest. Então, vai ter muitas coisas bacanas, muitas coisas legais. Como se trata de um metaverso, eles podem incluir qualquer coisa dentro daquele metaverso. Sendo que você vai estar ali também dentro do metaverso. E tudo que eles forem incluindo ali, você vai conseguir fazer, participar. Tudo que tiver ali vai estar ao seu alcance. Sendo que vai ser um free to run, o seu NFT. Então, aqui nós temos a arena, tá? Que eu tenho te falado. Nessa aqui, tipo de arena, como se fosse uma casa, entendeu? Onde você tem as suas coisas. Então, aqui, você vai ver o quê? Você vai poder fazer, construir a sua cidade espacial, tá? Aqui dentro do game do metaverso. Você vai poder também proteger a sua cidade de ataque. Ou seja, você vai poder também estar sofrendo ataque dentro da sua cidade. Ou seja, como se fosse aí um Clash of Clã, em que você ataca a vila dos outros. Como também os inimigos podem atacar a sua vila. Ou seja, a sua cidade espacial, tá? E aí, você também vai poder compartilhar com os outros, tá? Dentro da arena. Que vai haver o monopólio ali. E você vai conseguir. E através disso, você vai também conseguir as recompensas gratuitas. Que é o token do jogo. Como já se diz, a Hydroverse, ele é um metaverso, tá? Em uma galáxia espacial, tá? Onde dentro desse metaverso, você vai possuir aliança. E também você vai poder estar conquistando junto com essa aliança. Ou seja, uma equipe, um parceiro. Uma comunidade ali que você vai poder ter, construir. E com essas comunidades, vocês vão estar podendo ganhar junto. E dividir a recompensa meio a meio ali. Para os seus parceiros, junto com você aqui. Então aqui nós temos várias funções para você jogar. E ganhar o token do jogo. Ou seja, ganhar o dinheiro, tá? Nós temos a forma de ganhar dinheiro com agriculturas, tá? Que você vai poder estar ali fazendo alguma agricultura a curto prazo, tá? Vai ter dentro do jogo o stake, tá? Que você vai estar podendo ali fazer o stake do token, dos seus ganhos. Para você obter mais recompensas, tá? E vai ter dentro do jogo algum tipo de trade. E nesses trades, é onde vai haver dentro da economia do jogo. Dentro do metaverso. Compra e venda de índices de acessórios. E outras coisas que a gente for colocar dentro do trade, tá? E gratuitamente, nós temos aqui as recompensas também. Que aqui nas recompensas, tá? A gente fala que vai ter ativos, muitos ativos dentro do jogo. Vai ter recompensas grátis em NFT. Para você estar ganhando heróis em NFT. Índices em NFT. Tudo que você vai poder ter de benefício dentro do Adrovest gratuitamente. Como já se trata de um free to run, tá? Você vai ter recompensas gratuitas de ADA. Vão ter também AirDrop, tá? Dentro do jogo. Tudo isso são recompensas que você vai ter dentro do Adrovest. É um projeto muito bom que eu gostei. Um dos primeiros jogos de blockchain free to run. Que está trazendo uma recompensa muito mais saudável. Nós temos aqui que você vai poder construir um exército. Como construir uma cidade, como eu já falei. Você também vai ter treinamentos e tarefas diárias para estar fazendo. Vai haver lutas. Vai haver competição. Você vai poder, que joga gratuitamente. Você vai poder alugar as suas armas, as suas cartas. E a maioria dos índices dentro do game. Do Adrovest. Então, aqui descendo aqui mais para baixo. Eu lhe explico mais detalhes aqui. Como algumas apresentações. Estudiam a interativa do jogo NFT 2.0. Então ele fala. A Adrovest. O NFT pode fornecer muito mais do que apenas alguns registros de propriedades para índices no jogo. Então, pretendemos implementarmos um arbusto sistema de NFT interativo. Para fazer com que os NFTs se tornem estados editáveis, mais intoperáveis e ricos e evoluídos. Então, como se fosse uma nova tecnologia de NFT 2.0. Então, é um dos jogos que tem tudo para crescer. Que tem tudo para dar bom. Principalmente aqueles que gostam de jogar no free to play. Que não tem nenhum tipo de investimento. Então, aqui nós temos a plataforma do Metaverse. Que é uma plataforma descentralizada. Uma plataforma DeFi. Onde você vai ter vários tipos de aplicações. Espaços internos. Redes sociais. E muitas outras coisas. Aqui nós temos o roteiro. Ele já veio aí desde iniciando o seu projeto. Desde o segundo trimestre de 2021. Ele iniciou o seu projeto. Então, como nós vimos aqui. Aí, nós estamos aqui no primeiro trimestre de 2022. Então, já aqui no primeiro trimestre de 2022. Que é janeiro, fevereiro e março. Entre esse primeiro trimestre. Vai ser incluído aqui agora. Versão beta. Vai ter a programação de cidadãos econômicos. E eventos mensais agora de NFT. Então, já nesse primeiro trimestre que nós estamos. Vai se cumprir tudo isso daqui. Já dentro do game. Então, você já pode estar acompanhando a comunidade. Já entra na comunidade lá. Você que quer jogar free to run. Entra lá. Acompanha o Adroverse. Beleza? É um jogo muito bom. E aqui no segundo trimestre. Ele tem mais continuidade para dar ao game. Beleza? Isso daqui é um projeto muito bacana. Muito legal. Temos aqui auditado pela Sestik. Para ver qualquer ataque cibernético. Então, temos aqui as parcerias que eles têm também. Então, é um projeto muito bacana. Muito legal. É o primeiro projeto que eu estou vendo aqui. Que é um free to run. Que você vai conseguir NFT gratuitamente. Então, vale a pena. Pelo amor de Deus. Curte esse vídeo aqui. Deixa alguns comentários aqui para mim. O que vocês acharam? Se você achou esse conteúdo muito bom. Comenta aqui para mim, por favor. Porque se você comentar. Eu vou estar trazendo mais conteúdo. Ver se eu consigo encontrar projetos muito bons mesmo. Free to run. Como esse aqui. Ver se existe. Eu posso pesquisar para vocês. Só basta você deixar aqui nos comentários. Tá bom? Então, esse daqui é o projeto. O Adroverse que eu apresentei aqui para vocês. Muito bom. Ele vai estar disponível, tá? Somente para Google Play. E vai estar disponível para App Store. É um metaverso que você vai jogar no seu celular. Você não precisa ter nenhum tipo de computador. Beleza? Então, eu espero que eu tenha te ajudado. Então, um forte abraço. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.